Quero saudar, senador Paulo Paim, os estudantes de Rondonópolis, porque é uma cidade do Mato Grosso muito importante e porque muitos gaúchos ajudaram a desenvolver aquela cidade, o município e outros municípios do Mato Grosso. Eu tive a oportunidade de conhecer Lucas do Rio Verde e lá também me surpreendi que no meio, no auditório onde eu estava, metade estava com a camiseta do Grêmio e a outra metade com a camiseta do Inter. Então, eu acho que isso é uma coisa importante na nossa relação. Então, bem-vindos ao Senado Federal os três senadores do Mato Grosso, honra a casa. Senador Wellington Fagundes, que aqui estava, senador Blairo Maggi e senador José Medeiros, todos comprometidos com o desenvolvimento do Estado, da mesma forma que o senador, agora governador, Pedro Taques, teve uma passagem brilhante, embora rápida, aqui no Senado Federal. Eu tive orgulho de ficar entre as suas amigas no Senado Federal. Então, transmitam também ao governador Pedro Taques a nossa saudade e a nossa admiração. Senador Paulo Paim, caros colegas senadores, nós estamos aqui, como agora há pouco já mencionei, senador, os seus conterrâneos. E agora quero, senador, que o senador Blairo cumpra a promessa de a gente conhecer o lugar chamado Nobres, que diz que é um lugar belíssimo do Mato Grosso. Então, já estou me candidatando para, em fevereiro, aceitar o convite do senador Blairo Maggi, porque o prefeito Gilmarzinho... Não seria uma parte ainda, senadora Anambélia, mas também se fala muito de bonito no Mato Grosso do Sul. E lá em Mato Grosso a gente fala que Nobres é mais que bonito, é lindo. Então, está bom. E a senhora tem o nosso convite, com certeza. Mais um motivo agora para renovar o interesse de conhecer essa cidade, que todos falaram igualmente da beleza que é esse município. E o Pantanal também, né? Ah, isso é imperdível. Nós estamos aqui, agora há pouco, o senador Lazier Martins ocupou a tribuna sobre a questão da crise que nós estamos vivendo. E eu quero fazer uma saudação, senador Lazier, ao senador Paulo Paim. Eu quero fazer para o senador Paulo Paim, porque o senador Paulo Paim é um senador do Partido dos Trabalhadores. O senador Paulo Paim é contra o impeachment da presidente Dilma Rousseff. E eu respeito, eu respeito com toda a distinção a posição do senador Paim. Mas respeito mais ainda porque ele, em nenhum momento, falou que quem defende o impeachment ou o início do processo é golpista. Senador Paim, essa é a diferença entre os verdadeiros democratas. E há pouco o senador Paim falou, o senador Lazier falou sobre legalidade, legalidade. E a democracia se assenta exatamente sobre o respeito aos que, ao contraditório. Então, assim como V. Exª não chama ninguém de golpista, eu tenho o maior respeito por um político que assume a sua posição e respeita a posição alheia. Eu acho que essa democracia, quando prevalecer em nosso país, nós poderemos dizer, de fato, nós amadurecemos, nós temos respeito. Então, senador Paim, receba a minha homenagem pela atitude, pela coerência, pela coerência e pela coragem. A coragem e o respeito a quem pensa diferente de V. Exª. Então, respeito muito V. Exª. E nem vou argumentar as razões que V. Exª tem para defender, ser contra o impeachment, e ser a favor da Presidente Dilma. Assim como V. Exª, também não me pergunto por que eu acho que o processo tem que começar dentro do princípio da legalidade, com o Supremo funcionando. A manifestação do ministro Fachin, o senador Requião, foi um dos defensores aqui da aprovação do nome dele. Reconheço que a atitude dele foi absolutamente sábia, dentro da lei, para que esse processo não tenha nenhuma dúvida sobre aquilo que há pouco falou o senador Lazeiro, legalidade. Se nós não tivermos a certeza de que isso caminhará por esses passos e por esses trilhos da legalidade, também não podemos aqui estar defendendo a democracia. Então, temos que acatar e acolher. Semana retrasada, o Supremo se manifestou, decretando a prisão preventiva de um senador. Nós acolhemos aqui, nós não discutimos, porque entendemos que o Supremo, ao tomar essa decisão, estava fazendo com base na lei. E a lei tem que valer, como diz aquilo, pau que bate em Chico, bate em Francisco. É assim que tem que ser um país de Estado de Direito. Então, o Supremo está fazendo o seu papel, de maneira exemplar. E nós aqui temos que exaltar este momento do país, em que as instituições estão cada dia mais fortalecidas. Não há outro caminho a não ser esse, de zelar pelo respeito, pela prevalência e pelo fortalecimento das instituições, seja o Supremo Tribunal Federal, seja o Ministério Público, seja a Polícia Federal. E, aliás, por conta disso, venho falar de polícia, senador. Nós estamos aqui discutindo o impeachment, discutindo a crise, o agravamento, os problemas decorrentes, o desemprego, a inflação. Tudo nós estamos discutindo. Mas, do lado disso, a vida segue, senador Paim. E mães com filhos com câncer, filhos jovens, pais, mulheres com câncer de mama, sendo tratadas com quimioterapia. Hoje recebi uma paraense, a Patrícia Cítero, que integra o grupo, lá de Belém do Pará, as Amigas do Peito. É um grupo de mulheres que estão com câncer de mama. E esta mãe, que perdeu um filho, que estava estudando medicina na Bolívia, de um ataque fulminante do coração, esta mãe tem um filho de quatro anos, e ela, uma jovem, está com câncer, câncer de mama. E ela chorou, senador, com a notícia, com a notícia, de que um bando de criminosos, aqui em Brasília, está produzindo falsas pílulas de combate ao câncer, que foram uma criação de um professor, doutor em Química da Universidade de São Paulo, Unidade de São Carlos, o professor Gilberto Xerice. Nós, aqui no Senado, o senador Ivo Cassol e eu, promovemos, na Comissão de Ciência, Tecnologia e Assuntos Sociais, um debate com a presença do professor Gilberto Xerice e com todos os especialistas, oncologistas, que trabalharam nesse programa, para tratar e mostrar. Mais, mais, ouvimos o depoimento de pessoas que se dizem curadas por terem tomado essa pílula, a fosfoetanolamina sintética, que foi criada pelo professor Gilberto Xerice. Não há, não há, mesmo com os depoimentos, oficialmente, formalmente, um registro de uma pesquisa clínica em torno da eficácia da pílula. Mas as pessoas que se dizem curadas por esse remédio, não podemos ignorar a profundidade do relato e do testemunho dessas pessoas. Pessoas que tiveram metástase nos ossos, que andavam em cadeira de rodas, agora estão caminhando, como foi o caso de uma senhora, uma das últimas a apresentarem o seu depoimento. Todas elas, todas elas, essas pessoas que disseram curadas, disseram com tanta segurança, com tanta segurança, que às vezes é de perguntar, mas será que apenas a fé e a crença seria capaz de fazê-las curar? Sim, claro que seria, mas, mais do que tudo, a crença de que pode ser aqui aberto um caminho para a cura da doença. Agora, estes criminosos que a Polícia Civil, cumprimentos a Polícia Civil do Distrito Federal, prendeu na terça-feira aqui em Brasília, integrante de uma família suspeita de produzir e comercializar medicamentos sem registro, com promessa de cura do câncer. O esquema era chefiado a partir de uma chacra aqui na cidade satélite de Sobratinho, e o produto vendido em todo o país e até para o exterior pela internet. A fosfoetanolamina sintética não tem registro para venda no país, e o próprio Poder Judiciário já derrubou todas as liminares que obrigavam a Universidade de São Paulo a fornecer gratuitamente esta pílula do câncer para aqueles que recorriam à Justiça para ter o direito e o acesso a este medicamento. Que agora, por determinação do Governo de São Paulo, o Governador Geraldo Alckmin, o ICESP, comandado brilhantemente pelo Dr. Paulo Rove, está iniciando a pesquisa com um grupo de mil pacientes para fazer a investigação clínica da eficácia dessa pílula e, então, a partir disso, Anvisa, Conep, Conitec e todos os órgãos terem isso. O ministro Marcelo Castro, ministro da Saúde, médico, acaba de dizer que está apoiando, o Ministério apoia, sim, a iniciativa do Governo de São Paulo, porque o ICESP é uma das instituições públicas de maior qualificação do ponto de vista de pesquisa e do ponto de vista dos seus equipamentos e também dos seus recursos. Eu queria dizer que isto é consolador, a iniciativa tomada depois das pressões advindas pelos próprios usuários e também pela esperança das pessoas de verem a cura do câncer. Agora, quando eu vi esta mãe, jovem, jovem, de talvez não tenha 40 anos, chorar convulsivamente, sabendo, ela disse, eu não posso imaginar que eu corro o risco de morrer e ter um filho de quatro anos. Eu perdi uma irmã com 44 anos, deixou um filho de quatro anos, senador Wélio. Então, que pena, que pena, qual é a pena, qual é a sentença que criminosos que se valem da dor e da doença das pessoas para fazer um crime dessa natureza, vendendo, talvez, talvez, uma farinha numa cápsula, cobrando 180 reais por dose às pessoas que estão acreditando nisso. Qual é a pena? Pena de morte? Ou desejar que essa doença tão maldita chegue nessas pessoas que estão fazendo um crime bárbaro, um crime, eu diria assim, um crime hediondo, porque, além de abusar da boa-fé, estão lesando essas pessoas, na crença e na esperança, lesando financeiramente. O faturamento desse grupo, dessa roubalheira da fé das pessoas, é estimado pela polícia em 900 mil mensais. Cada frasco com os comprimidos era vendido em até 180 reais. Segundo a polícia, o laboratório funcionava na cidade de Conchal, no interior de São Paulo, uma cidade que fica a 180 quilômetros da capital. O suposto esquema era investigado pela coordenação de repressão aos crimes contra o consumidor e a fraudes aqui da polícia. O laboratório em São Paulo era chefiado por um químico de 50 anos, irmão do coordenador da quadrilha aqui do Distrito Federal, segundo informação da investigação policial. A fórmula para a produção da fosfoetanolamina sintética teria, 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 é uma suspeita, sido furtada de um laboratório da USP pelo químico. Até a tarde desta terça-feira, a Polícia Civil ainda esperava e apurava se a receita, se a receita ou a composição desse medicamento tinha seguido a risca e estava sendo seguida a risca por esse grupo. No caso, a invenção do químico professor doutor Gilberto Xerice, os irmãos foram presos no Distrito Federal e em São Paulo na terça-feira. Até o início desta semana, foragidos estavam uma irmã da dupla, o filho e a mulher de um dos suspeitos. Eles foram indiciados por associação criminosa e venda ilegal de medicamentos. Se condenados, podem pegar até 23 anos de prisão. Eu acho que é muito pouco para a barbárie e o crime que cometeram em relação a abusar da boa-fé, abusar da esperança das pessoas, senador Paulo Paim. E para terminar, senador, não deixo de mencionar também uma notícia e eu aqui nesta tribuna eu pedi providências do Ministério das Relações Exteriores para uma questão grave que é a burocracia excessiva na fronteira do Brasil, lá do nosso Rio Grande, de Uruguaiana a Passo de Los Libres na Argentina. Tem que atravessar uma ponte por sinal muito bonita sobre o Rio Uruguai e veja, para chegar em Libres, que é uma cidade argentina, qualquer cidadão, seja argentino, seja brasileiro, tem que passar por ali, não tendo uma carteira de identificação que o governo argentino fornece para quem é brasileiro e o Brasil deveria fornecer igual carteira para os cidadãos argentinos que moram em Libres, só os que moram ali porque o acordo é um acordo fronteiriço, então só a Argentina está dando. A demora para a concessão dessa identidade é de seis meses a um ano, a demora, mas o Brasil, senador, não está fazendo o dever de casa e é preciso que a presidente da República, Dilma Rousseff, homologue esse acordo fronteiriço que já foi assinado, aliás, hoje, ela poderia ter levado na posse do presidente Macri que ela foi participar, poderia levar a boa notícia de ter homologado esse acordo fronteiriço para facilitar. Filas e filas se formam ali ao relento embaixo do sol e da chuva para ter um papelzinho que diz você está autorizado a ficar 72 horas aqui dentro. Quando você volta, você sai de Uruguaiana e vai para lá, você tem que passar na fila. Quando você volta, para entregar o papel, tem que passar em uma outra fila. Brasileiros e argentinos. Isto agora, senador Paim, com o dólar a quase 4 reais, o que nós vamos ter de argentinos ajudando também a economia brasileira no turismo não vai ser dimensionado. Eles já estão anunciando nos jornais de lá que vão vir para o Brasil. É perto e para eles vai ser muito barato. Então, imagine as filas de ônibus naquela fronteira lotadas, aí as filas vão demorar uma, duas, três, quatro horas. Isso não é integração, isso não é Mercosul. O senador Requião é um combativo defensor do Mercosul, mas, senador Requião, sinceramente, isso de Mercosul e de integração fronteiriça entre cidades gêmeas não tem explicação. Felizmente, o Ministério das Relações Exteriores, através da representação aqui no Senado, da consultoria parlamentar do Itamaraty, também o embaixador Sérgio Danese, já pedindo, e eu solicitei à Comissão de Relações Exteriores, encaminhar a Presidência da República para que este acordo fronteiriço seja homologado, está desde, senador Requião, desde 2011, e V. Exª, com o seu amigo Luiz Henrique da Silveira, muito falaram sobre um processo chamado Fast Track, que era agilizar esses procedimentos. Isso interessa a nós brasileiros, a nós gaúchos e aos argentinos. Com muito prazer, eu ouço uma parte do senador Requião. Senadora, quando o governo quer resolver questões como essa, ele faz rapidamente. Agora, para as Olimpíadas, nós eliminamos a necessidade do visto norte-americano no Brasil. Virão todos aqui, sem visto, aqueles que atiram nas escolas, os que não atiram. Nós abrimos de uma forma mais ampla em nome da ampliação do movimento comercial e do consumo durante as Olimpíadas. não sei por que nós não fazemos isso com a Argentina. Com os nossos irmãos. Eu lhe agradeço imensamente, senador. Bem lembrado, bem lembrado, porque se foi possível por um país que nós precisamos ter um visto muito especial e rigoroso, com os irmãos, não. E olha o detalhe, esse papelzinho, que eu digo é um papelzinho, é um papelzinho escrito, a permanência é por 72 horas. 72 horas. Você tem que entregar ali, ele anota o número da sua carteira de identidade, aí você vai para lá. Aí volta e tem que entregar aquele papelzinho para um servidor. Aliás, não tenho nenhuma queixa porque fui muito bem tratada. Fiquei ali na fila como qualquer cidadão comum, porque nós somos senadores e isso é um cargo passageiro, mas ali a cidadania tem que ser vista. Então, vamos trabalhar. Eu espero que o Gabinete Civil da Presidência da República, o ministro Jacques Wagner, a presidente Dilma Rousseff, que tem essa relação com os presidentes do Mercosul, agilize desde 2011. Nós estamos em 2015 para homologar um acordo firmado pelos dois governos. Então, isso é fundamental e eu agradeço a parte do senador Requião e a generosidade do senador Paim. Muito obrigada.